Os Caçadores de Deus, São Vicente, capítulo 4 Somente os mortos podem ver a sua face O caminho secreto para a presença de Deus E aqui ele vai falar sobre o arrependimento Não há como nós nos achegarmos diante de um Deus Se nós estamos com nossas vestes sujas de pecado O sangue de Jesus na cruz já foi suficiente Para nos levar de todo o pecado Só que é necessário haver o arrependimento E arrependimento significa mudança de rota A gente tem que pegar aquele caminho Que a gente estava E dar bem a volta E fazer um caminho composto Isso que é o arrependimento Creio que quando as orações coletivas de povo de Deus se juntam E finalmente atingem um alto nível de poder Que for uma intensidade Torna-se impossível para Deus demorar-se mais Nesse momento ele diz Ele diz, enfim, é isso aí Não vou esperar mais É chegada a hora Porque ele vai dizer Ele vai falando aqui que o arrependimento Ele vai gerando em nós A vontade de estar mais perto do Senhor Porque nós somos confrontados Com o nosso pecado E o Espírito Santo que nos convence E ele nos ajuda A chegarmos mais perto Chegarmos mais perto de Deus E com isso Acontece que Essa forma por Deus Atrai a presença dele Porque Deus Como eu costumo dizer Deus Ele está arrumando qualquer desculpa Para se apresentar a nós Simplesmente precisamos que o Pai apareça Aquilo só podia ser descrito como Choro sobrenatural Se um número suficiente de pessoas Pudesse reunir em uma área Para rejeitar o domínio do Satanás De forma correta Repudendo seu domínio Com humildade, quebrantamento Intercessão e arrependimento Então Deus exibirá Uma ação de desprezo Para o poder demoníaco Que governa naquela área E quando ele fizer isso Sua luz e sua glória Virão sobre o lugar Gostamos de dançar Em volta das sassas ardentes Não fique apenas entusiasmado Com os presentes de Deus Com as coisas que ele dá para você Ele quer que você fique entusiasmado com ele Às vezes nós ficamos empolgados Com as bênçãos que ele nos traz Mas ele quer que nós tenhamos Ânimo e alegria Por conta da presença dele Na maioria das vezes Em que somos hesitados por Deus Nós dois deixamos fixos Na coisa errada Queremos os seus brinquedos espirituais Dizemos a ele Toca-me Abençoa-me, Pai E damos o jeito de transformar A justa de igrejas Em clube de benefícios Em nenhum lugar da Bíblia O altar é o lugar da bênção Um altar existe somente Uma coisa Existe somente para uma coisa Pergunta o cordeirinho Que foi trazido ao altar Ali não é lugar de bênção É um lugar de morte Mas se pudermos abraçar Essa morte Então talvez possamos Ver a paz de Deus Vamos dizer aquela música Da do trono Lugar de morte Lugar de se entregar Com sacrifício vivo a ti Estou no teu altar Por que você está falando Tanto sobre morte Eu estou falando sobre O equivalente A morte no Novo Testamento Que é o arrependimento O quebrantamento E a humildade Dentro do Senhor Precisamos tirar os nossos olhos Dos brinquedos E colocá-los no propósito Sou um morto Ambulante Só poderemos permanecer De pé Na sua presença Se estivermos mortos Pois somente os mortos Podem ver a sua face Ou seja Se estivermos Em uma posição De arrependimento Não sei se voltarei Aí aqui Ele fala Que o sub-sacerdote Quando ele ia entrar No Santo dos Santos Amarrava uma corda No pé dele Porque se tivesse Uma coisa errada Com o sacerdote Ele morria lá Ele era fulminado Pela glória E as pessoas Que estavam lá de fora O puxavam Pela cordinha E ele geralmente Falava Não sei se voltarei Simbolicamente Ele estava assumindo A aparência de alguém Que está morto Para que pudesse Se aproximar da glória de Deus E ainda assim viver Os sacerdotes Da linhagem de Arão Sabem algo Que não sabíamos Em Apocalipse 8 O livro fala o seguinte E havendo aberto O sétimo selo Fez silêncio no céu Quase por meia hora O capítulo anterior A essa passagem Era o aparecimento Dos santos vestidos Com vestimentas brancas Diante do próprio Deus É algo inimaginável Para eles Que a carne Possa se apresentar Diante da glória de Deus Mas ela pode Se tivesse Se transformada Através do processo Da morte Da ressurreição De Jesus Através do seu sangue Derramado Só os mortos Podem contemplar A face de Deus A sua misericórdia O mantém Longe de nós Se você realmente Quer me conhecer Então tudo Precisa morrer A profundidade Do seu arrependimento Determinará A altura Do seu ativamento Quanto mais Você se esvaziar Mais vezes Você vai ter Mais de um copo Esse copo Está cheio Está cheio Quanto mais Se esvaziar Esse copo Você tiver Deposso Pela metade E a pessoa For encher Se gelar Com a folia Do que tenha Só mais Encher Aquilo que está Faltando Então a gente Precisa se esvaziar Com a visão É isso aí Quanto mais De Deus Quanto mais Deus sente O cheiro De morte Mais ele Pode se aproximar É como se O cheiro Daquele sacrifício Fosse um sinal De que Deus Podia se aproximar Do seu povo Por um instante Sem os suminar Por causa Do pecado deles Seu objetivo Final Sempre foi a união E a íntima comunhão Com a humanidade A sua criação máxima A sua criação máxima Mas o pecado Transformou isso Num caso De amor fatal Deus não pode Se aproximar Da carne vivente Porque elas Cheiram ao mundo É preciso Que ela seja Carne morta Para que ele Possa se aproximar Então quando Suplicamos Para que Deus Se aproxime Ele o fará Mas dirá Na verdade Eu não posso Me aproximar mais Porque se eu fizer A sua carne Será destruída Quero que entenda Que se você For em frente E morrer Então poderei Me aproximar É por isso Que arrependimento E que abratamento São equivalentes A morte Do novo testamento E elas trazem A presença Manifesta de Deus Estão perto Mas queremos Evitar o arrependimento Porque não gostamos Do cheiro Do morte Qualquer pessoa Que já sentiu O odor desagradável De pelos e pele Queimando Concordará Que eles já Cheiram bem Este aroma Não é atraente Para o sentido De alguma indade Mas é muito atraente Para Deus Porque é um sinal De que ele pode Novamente se aproximar Daqueles a quem ama Esqueça O entretenimento Damos uma faixa Para Deus Onde trocamos Presentes Uns com os outros Enquanto O ignoramos Totalmente Existe algo A fruta da morte Do eu Que é especial Não é muito Agradável Para nós Mas certamente Agrade a Deus Salmo 103 1 Ele diz Bendiz A minha alma O Senhor Ele não dizia Ó meu Senhor Abençoa a minha alma Deus está cansado De simplesmente Colocar a mão No bolso E inger As suas bênçãos Ele quer que Desfrutemos Da comunhão Da sua face Mas somente Os mortos Podem se aproximar O suficiente Para contemplá-lo Deus não ousa Se aproximar mais Deus não ousa Se aproximar mais Porque isso Mataria Essa carne Que tanto valorizamos A escolha Nossa É quem vai morrer Se ela não sou Eu A sua vontade Ou a presença De Deus Na nossa vida Deus está procurando Alguém Que esteja disposto A amarrar uma corda Envolta do torno E eu dizer Se perecer Pereci Mas vou ver o rei Quero fazer Tudo o que posso Para atravessar Aquele véu Vou colocar o sangue Vou me arrepender Vou fazer tudo o que posso Porque eu estou cansado De conhecer coisas Sobre ele Quero conhecê-lo Preciso ver A sua face Não importa Quem você é O que você fez Ou que tradição religiosa Segue A única maneira Pela qual vai passar Por aquele véu É através da morte Da sua carne A morte Do arrependimento E do quebrantamento Genuíno Diante de Deus Permitirá Que ele se aproxime De você Que ele cresça E que eu diminua Quanto mais eu morro Mais ele se aproxima Se eu diminuir Então ele pode crescer Menos de mim Significa mais dele Basicamente Se eu ver Menos de mim Então haverá espaço Para que haja mais dele Quanto mais eu morrer Mais ele poderá se aproximar Você está evitando a morte Você quer as bênçãos De Deus Não vem da mão Da mão de Deus Ela vem da sua face Em relacionamento Íntimo Quando você finalmente O vê e o conhece Chegou a fonte De todo o poder Ou seja Quando você Conhece esse lugar Da intimidade Você descobriu O poder Esta não será Uma bênção barata O Deus de Moisés Está disposto A se revelar a você Mas esta não será Uma bênção barata Você precisa se deitar E morrer sobre o altar Ele só pode se aproximar Se você estiver disposto A morrer Você pode buscar Sua bênção Em brinquedos Ou pode dizer Não papai Eu não quero apenas Essas bênçãos Eu quero a ti Eu quero que tu te aproximes Eu quero que toques Em meus olhos Em meu coração Em meus ouvidos E que me transforme Senhor Estou cansado De ser como sou Porque se eu puder mudar Então as cidades Também podem mudar Não resista Ao Espírito Santo Quando a mão de Deus Está mudada No seu coração O oleiro da sua alma Está simplesmente Tentando amaciar você O oleiro da sua alma Está simplesmente Tentando Não Ele quer levá-lo A um lugar de ternura Onde não seja necessário A força De um furacão do céu Para que você saiba Que ele está presente Ele quer que você Seja tão sensível Que a brisa Mais Que a brisa Mais da sua presença Enflame Enflame o seu coração Com danças Que você diga É ele Queremos vida Mas Deus está Procurando morte É a morte Através do arrependimento E do quebrantamento Que atrai a presença De Deus E faz com que você Se aproxime do Senhor E ainda se viva Um coração quebrantado Não desprezerá o Senhor Se você tem fome De avivamento Então a palavra do Senhor Para você O fogo não cai Sobre altares vazios É preciso que haja Um sacrifício Sobre o altar Para que o fogo caia Se você quer O fogo de Deus Precisa se tornar O combustível de Deus Jesus sacrificou Para ganhar Nossa salvação Mas chamou cada pessoa A fazer o mesmo Entregar a sua vida Tomar a sua cruz E seguiram Antes de pedir Que o fogo de Deus Caia sobre o altar Ele se colocou Sobre ele Um sacrifício digno Temos orado Para que o fogo caia Mas não há nada Sobre o altar Se você Anseia ver o fogo Caiu em sua igreja Precisa apenas Aproximar-se do altar E dizer Deus Custa o que custar Eu me deito no altar E peço que tu vença Me consumir com teu fogo Então poderíamos Seguir os passos De John Wesley Que explicou Como conduziu O mitodon Durante o primeiro Grande despertar Eu me deixo Seguiar E as pessoas Vêm para me Invertimar É de massa Sejam abençoados Na prática da Polar Valeu Partiu